Ixi, pessoal, parece que as coisas federam no MEC, isso porque Bolsonaro aparentemente desistiu de nomear Renato Feder para ser o novo ministro da educação. Já havia nos últimos dias um burburinho e uma certa revolta por parte dos olavistas e também dos militares com a nomeação de Renato Feder para ser o novo ministro da educação. Começaram a surgir alguns burburinhos aqui e outros ali no Twitter e você sabe que para ter burburinho no Twitter você deve ter, obviamente, o gabinete do ódio agindo, o gabinete do ódio atuando. Porque espontaneamente quem iria dos aliados de Bolsonaro, a militância do Bolsonaro, quem iria se opor a Renato Feder para ser o seu novo ministro da educação? Obviamente ninguém iria se opor porque as pessoas nem conheciam o Renato Feder. E se o Bolsonaro de fato quiser colocar um cavalo, como Calígula nomeou o seu cavalo para ser cônsul de Roma, se o Bolsonaro colocar um cavalo ou qualquer outro animal, os apoiadores de Bolsonaro vão aplaudir e vão elogiar. Então, obviamente, quando surge uma notícia negativa ou uma hashtag, uma mobilização negativa ao membro do governo Bolsonaro, obviamente, é uma fritura ocorrendo internamente no governo, promovida pelo gabinete do ódio. Mas o que nós temos que entender? Que o Renato Feder, ele era uma indicação do Centrão. Por quê? Porque ele é secretário de Educação do Estado do Paraná. Quem é o governador do Estado do Paraná é Ratinho Júnior. Ratinho Júnior é do PSD, partido de Gilberto Kassab, um dos partidos do Centrão, a quem Bolsonaro entregou o novo Ministério das Comunicações para o Fábio Faria. Fábio Faria, se vocês não sabem, ele é gênio de Silvio Santos e também é deputado federal pelo PSD, partido de Gilberto Kassab. O Bolsonaro tem loteado os seus cargos para os partidos do Centrão, como todo mundo sabe, para conseguir, e ele tem conseguido, barrar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Só que se ele faz isso com o Ministério Novo, como o caso do Ministério da Comunicação, que foi recriado, não tem problema, porque é um ministério secundário. Agora, você entregar para o Centrão um ministério de primeira grandeza, como é no caso o Ministério da Educação, aí já é demais. Esse ministério estava sendo disputado tanto pelos olavistas quanto pelos militares. Bolsonaro já colocou duas olavetes para serem ministros da educação. A primeira delas foi o Vélez Rodrigues, que não fez absolutamente nada, depois o famigerado Abraham Weintraub, que também não fez absolutamente nada, o pior ministro da Educação, que o Augusto Nunes, jornalista e comentarista político da Jovem Pan, teve a coragem de defendê-lo. Falou que faltou tempo hábil para o ministro Abraham Weintraub. Enfim, Weintraub saiu e depois de ver que a ala olavista não estava dando certo, Bolsonaro tentou colocar um militar, que no caso Carlos Alberto Decotelli. Durou pouco, nem chegou a ser nomeado, por conta de todas as fraudes curriculares dele e que possivelmente abriria uma brecha para o Ministério Público em cima do ministro. Porque você sabe que na carreira pública, e ele era um militar, você consegue em algumas carreiras ter penduricalhos salariais, até um trava-língua, por conta de titulações, pós-graduações que você eventualmente faça. E no caso, ele tinha fraudado um diploma de doutorado. E isso seria uma pressão jurídica desnecessária em cima do governo Bolsonaro, ainda mais nesse momento de fragilidade. Então, a saída foi o Renato Feder, mas isso desagradou demais, principalmente a ala dos evangélicos. Olavistas e militares fazem pressão para Bolsonaro desistir de Feder para o MEC. Essa foi uma reportagem do Estadão de ontem, era por volta das 3 horas, tá bom? Mas a repercussão, ela começou a ganhar força entre ontem, sexta e hoje, sábado. Alas ligadas ao Lavo de Carvalho e aos militares no governo, pressionam o presidente Bolsonaro, e isso no caso ontem, a reverter o convite feito ao atual secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, para o Ministério da Educação. Antes mesmo de ser anunciado oficialmente, Feder já virou alvo do grupo ideológico e da base bolsonarista nas redes sociais. Olavistas têm um histórico de sucesso em frituras iniciadas nas redes sociais, que terminaram em demissão, como a da Regina Duarte, do Mandetta e do Carlos Alberto Santos Cruz. Eles chamam a atenção para a ligação dele com o governador João Dória e dizem que a escolha foi feita para agradar empresários e apaziguar a guerra ideológica. Mentira, o que eles querem é esse cargo para eles. Então, Olavo de Carvalho e a ala mais ideológica incitam o Centrão para o Centrão fritar essas pessoas. E o Bolsonaro, essa é uma reportagem da CNN Brasil, quem assinou foi a Brasília Rodrigues, disse que, falou o seguinte, Bolsonaro disse que Feder está fora e retoma busca por novo ministro da Educação. E o grande nome, o grande cogitado para ser o novo ministro da Educação é Anderson Correia, reitor do ITA, que já estava sendo ventilado há um tempinho. Nós temos que lembrar que o Feder, ele já havia sido, a nomeação dele já era, já havia sido ventilada antes mesmo da indicação do Carlos Alberto Decotelli. Mas Bolsonaro queria alguém mais experiente, queria um militar, colocou o Decotelli e deu errado. Agora pensam no reitor do ITA, e ele tem apoio da bancada evangélica. Mas teve problemas com a equipe do Ricardo Vélez Rodrigues sobre a pauta de enfrentamento cultural, que nesse e outros assuntos reorganizaria a distinção de recursos públicos para pesquisas na educação. Há entre apoiadores do governo repulso ao financiamento de pesquisas, que tratem de temas considerados mais à esquerda. Isso é uma grande estupidez do governo Bolsonaro. Uma das ideias seria a fusão da CAPES com o CNPq. Então nós temos uma disputa, obviamente, ideológica. Ideológica nada, é uma disputa para saber quem vai ficar com esse cargo. Ou são os militares, ou vão ser os ideológicos. Mas essa é a grande disputa que acabou culminando com a saída, podemos já considerar FEDER como sendo ministro, seria o quarto ministro da Educação. E nós não temos ministro da Educação, nesse momento que a educação no Brasil passa por problemas, porque obviamente você tem uma pandemia, os alunos estão fora da sala de aula, estão fazendo homeschooling. Nós também temos as universidades, a Universidade de São Paulo, por exemplo, só vai abrir o ano que vem. Nós não temos projeto educacional, como vai ficar o Enem, como vão ficar os vestibulares, como vai ficar toda essa situação. Nós não temos um ministro da Economia, também não temos, Paulo Guedes não entende nada de economia, mas nós não temos um ministro da Educação, também não temos um ministro da Saúde, e ousa dizer que também nós não temos presidente da República, porque o que o Bolsonaro quer é ficar fazendo guerrinha ideológica. As pessoas acreditavam que nós teríamos um jairzinho, paz e amor, só que ele já voltou a defender cloroquina, Bolsonaro não se aguenta. Ele adora a guerra ideológica e se sente vivo com ela. Então nós tivemos mais um ministro que está fora. Agora a coisa fedeu para o FEDER. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga nas outras redes sociais, twitter, arroba Profileo Oficial, e instagram, canal Profileo.